Oi pessoal, aqui é a bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou criadora deste canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês duas calanques. Esta que vocês estão vendo é a calanque tirciflora. O pessoal conhece como orelha de elefante. Esta minha está com uma folha bem grande. Ela é uma planta que tem muita pruína. Olha como ela está com esta coloração, porque eu deixo no sol, sem sombrite. E sem sombrite, olha o que acontece. Resseca algumas folhas. E hoje eu vou fazer a retirada de algumas mudinhas. Então olhem aqui, mais algumas folhas secas e os bebezinhos. Como eu deixo no sol, ela resseca, porque eu não tenho sombrite. E é chuva e sol. E aqui é uma outra espécie de calanque. Também o pessoal conhece como orelha de elefante, é a calanque luciai. Eu adoro ela. Ela está muito grande. Quando eu comprei, era uma mudinha bem pequenininha. E hoje eu também vou fazer a retirada de mudas. Essas que estão do lado. Olhem só. Ela tem bastante muda. Aqui, no... Entre as folhas, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu vou fazer a retirada da muda. Olha só. Olhando hoje, eu vi que ela está com coxonilha de carapaça. Essa é uma das coxonilhas que se alastra com muita facilidade. Então, como eu vi, ela está com poucas coxonilhas de carapaça. Mas, eu já vou fazer a retirada das mudas. Olha, ela fica bem vermelha. Olha o vaso. São vasos grandes. Eu tenho outras mudinhas. A diferença de uma e outra. Ambas estão com folhas secas. mas, eu vou ver se eu mudo um pouco elas. Olha ali as coxonilhas. Como eu percebi cedo, logo, então, eu já vou providenciar a retirada. Aqui, outras mudas. Uma mudinha dessa, aqui na minha cidade, ela é vendida entre 5 a 10 reais. Então, como é uma planta que dá muitas mudas, é possível vender. Não é o meu caso, mas, eu gosto de fazer mudinhas. Olha aqui embaixo, esta mudinha já está emitindo raízes. Então, é por esse motivo que eu vou fazer o corte. A retirada. Olha, eu esterilizei uma... essa lâmina aqui. Cortei. É super simples. É só ir tirando as mudas. Olha que bonitinha. Uma desse tamanho, aqui, é vendida até 10 reais. num potinho tipo 9, por aí. É muito fácil de achar essa espécie aqui. Então, quando eu vejo, além de comprar, eu também, agora, estou fazendo mudinhas. Mas, é só para ter em coleção, na minha coleção. então, olhem aqui. Mais uma, essa está grande. E está com raízes. Emitindo raízes, como se fosse raízes aéreas. Ela tem pouca pruína. É de fácil propagação. não exige muita coisa. Olha, as coxonilhas ali no cantinho. Substrato que eu utilizo é o substrato pronto para cactos e suculentas. Adicionado a perlita e a casca de arroz. Olha essa. Mais raízes. então, vou fazer o corte. É muito simples. E depois, a cada corte, eu vou selar a parte cortada. então, olhem aqui, ó. Essas folhas secas, não precisa se preocupar, porque assim que ela seca, ela cai. Eu não queria cortar para fazer as mudas, mas como deu essas as coxonilhas, resolvi fazer uma limpeza nela. Aqui, mais uma. E ela vai ficando com esse caule comprido. Essa folha seca logo cai. e olha, ela estava muito cheia. Fiquei até com dó de cortar. Olha, os branquinhos aí, ó. São as praguinhas. Mas as pragas também faz parte, né? Então, após aqui a retirada eu vou fazer selar selar essas partes, olha, eu passei o que? Um esmalte. Tem gente que usa canela, tem gente que usa aquela cola instantânea, tem gente que passa tinta, tudo pra evitar que os fungos entrem por aí. Eu usei um esmalte, selei, então, e também a parte da muda, vou selar. olha só quantas mudas. E aqui, olha, vou fazendo então feito a retirada, olha, agora chegou a vez dessa tirsiflora. eu estou pensando em deixar elas um pouco mais protegida do sol. como ela tem muita pruína. Diferente dessa daqui. E olha, vem vindo diferente não, igual, né, que é a mesma planta. E vem vindo mais mudinhas. Mas essa daqui, ela está um pouquinho mais difícil para retirar. Está pequena ainda, então, vou deixar ela crescer. Mais um pouquinho, ó, passa o esmalte. Pode ser um esmalte de qualquer cor, transparente ou tinta. Tinta sim, tinta óleo. Eu já cheguei a usar até vela. Isso na ausência da canela. Às vezes eu uso canela também. Mas com o esmalte ele seca também rapidinho. e eu vou passar também o esmalte ali nas mudas e secando eu já vou plantar elas. Então, o vídeo de hoje foi para compartilhar a retirada desse monte de mudas. dependendo do lugar aqui o pessoal vende até um pouco mais caro. Olha, passei aqui o esmalte então e ela já vai ser plantada. Na sequência eu vou passar um inseticida. olha como é que ficou a Tirsiflora e a Luciae. Eu acho linda essa cor. É um tom acinzentado verde vermelho. Olhem como ela é muito bonita. Vale a pena ter. Então, ó, eu deixei aqui um potinho e coloquei já elas aqui para irem enraizando e assim que elas se firmarem eu coloco elas num vaso ou num arranjo. Olha, o inseticida vou passar por precaução não vou expor ao sol pelo menos por um dia e o vídeo de hoje foi esse. que vocês tenham gostado compartilhem se inscrevam deixem o joinha para mim e muito obrigada pessoal um forte abraço para vocês o e o o o o o o